Se não fosse Deus em verso e servo, eu não estava aqui hoje, de repente eu poderia estar morto. Mas, um dia, a gente no quarto, lá em São José dos Campos, foi isso mesmo? Em frio, a gente naquele quarto do hotel, eu falei, Vandinho, você passa por problema, eu estou vendo aí que você tem umas lutinhas, mas você está sempre sorrindo, feliz, dando glória a Deus. O que é isso, Vandinho? Eu queria ser assim também. Vandinho falou, Rejão, me chama de Rejão, eu chamo ele de Bandeira, né? Falou, Rejão, é Jesus na minha vida. Jesus Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí eu falei, aí, que ele foi ganhando crédito comigo, que eu vi que ele era homem de Deus, eu fui desabafar com ele. Vandinho, estou separando da minha esposa, meu casamento está assim, 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 contratei uma de volta, já paguei adiantado, já está tudo certinho para assinar o juízo, no dia tal nós vamos assinar a separação. Eu chegava em casa, via meu filho pequenininho com um ano, papá, papá, e eu vendo minha família sendo destruída. E eu fui falando, 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 e ele só me ouvindo. Quando eu terminei de falar, ele falou assim para mim, eu bem dentro dos meus olhos, ele falou assim, Rejão, existe um Deus que muda leis. Ainda que você acime toda aquela papelada lá no juiz, Deus muda essa situação da sua vida, porque o Deus que eu sinto era um Deus do impossível. E convidou eu, mas a minha esposa, para ir na casa de um pastor, pastor Josemar, ele fazia os cultos lá na casa dele. E a primeira semana eu não queria, a segunda semana eu também não queria, mas a mulher sabe edificar a sua casa. A minha esposa foi, foi na segunda semana, e depois eu senti vontade e fui também. E ali, gostei muito, depois fui de novo, e fui gostando. E eu abri meu coração e comecei a dizimar, a ofertar, naquela casa, dizmos, dinheiro ainda só para contrariar, de composições. E fomos viajar, e isso Deus foi trabalhando no nosso casamento, fomos viajar para Passos, Minas Gerais, que é a minha terra natal, onde moram meus pais. E um domingo, minha esposa falou para mim, vamos visitar uma igreja evangélica? Irmãos, aí chegamos ali naquela igreja, um grupo de louvor, a palavra, e quando, o final do culto, o pastor disse assim, quem aqui essa noite, quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que Ele vai mudar a situação, aquilo que está ruim Ele vai consertar, e foi falando e ministrando palavras de bênçãos. E todo mundo me conhecia naquela cidade, mas naquele momento, eu não tive vergonha, e eu com a minha esposa, fomos lá na frente, e confessamos o Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aleluia! E aí conheci um irmão abençoado lá, o Joselito, que estava fazendo os cultos na casa dele, e aí eu comecei a aprofundar, ia no culto na casa do Joselito, depois ia na igreja, ah, mas, antigamente eu acreditava em reencarnação, que a gente morria e voltava, mas depois que eu lia a palavra de Deus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aleluia! Aleluia! E, falei, que legal, então tem isso, então, aí o Joselito falando pra mim, então é assim, assim, e Deus foi abrindo meu coração, aí ele fez uma pergunta muito interessante pra mim, você acredita em reencarnação? Eu falei, acredito. Então, por que que Jesus morreu na cruz do Calvário? De repente você está aqui essa noite, não leu a palavra de Deus, eu te faço essa pergunta. Então, a morte do Senhor Jesus Cristo foi em vão, ele morreu em vão, se você tem que voltar aqui em outras vidas, a morte de Jesus foi em vão, ele não precisava de ter sofrido, morrido por nós. Jesus é o que? É nosso o que? É salvador? Então, aí eu falei, aí Deus foi abrindo minha mente, eu fui aprofundando, viemos pra Uberlândia, começamos a frequentar uma igreja, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, fizemos o estudo do batismo, com muita convicção, eu e a minha esposa batizamos nas águas. E aí, meus irmãos, foi muita guerra, porque eu queria converter meus pais na marra. Eu chegava lá pro meu pai, falava, pai, dessas imagens aí, vamos quebrar isso aí, não, não, pai, filho, santinho, eu saio de casa, eu queria converter eles na marra, meu pai pegava meu filho, levava nessas igrejas que tem imagem, e aí, eu ficava doido, eu queria brigar, queria agir com a minha própria força, mas aí eu lembrei do Vandinho, que o Vandinho lá no Sopra Contrariado falava assim, Regis, se você fizer isso, você vai pro inferno, você vai pro inferno, se você ficar pecando, não, ele pregava com o testemunho dele, aí o Espírito Santo me deu sabedoria, eu comecei a pregar com o meu testemunho, e quem convence, não somos nós, o pecado, quem convence, é o Espírito Santo, e de repente, pastor, meu pai levava meu filho na igreja, e aí, nessa igreja que tem imagem, aí de repente, o Bruninho ali com três aninhos, vovô, ele o que que tem, tá vendo aquele santinho, ele o que que tem meu filho, ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve suas orações, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apauta, por isso que é bom ensinar, o teu filho no caminho, que ele deve andar, e quando ele crescer, que não se tiver a dele, aí meu pai, mas, o que que é isso, que ele tá falando aqui, formulado, olha aqui, lê aqui, Salmo 118, quem, quem tá com a Bíblia aberta aí, Salmo 118, Salmo 118, 115, Salmo 115, ô misericórdia, Glória a Deus, Salmo 115, Glória a Deus, Glória a Deus, olha, no Salmo 115, amém, meus irmãos? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, por isso que eu disse aqui, aquela hora que eu estava louvando aqui, aqueles aplausos, não é pra mim, pastor, não é pro pastor Vandinho, não é pra ninguém, o aplauso é somente pro Senhor Jesus, e não é nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor, e por tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? o nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada, os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não pode ouvir, tem nariz, mas não pode sair, tem mãos, mas não pode apalpar, tem pé, mas não anda, e não emite sono, algum, de sua garganta, então, pra que pedir pra um Deus desse, que não pode fazer nada, a gente pede, pro Deus vivo, que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, e aí, o meu pai, foi abrindo a mente, e aí os irmãos começaram a fazer um culto lá em casa, e aí, o tempo foi passando, um dia, eles ligaram todos felizes, batizaram nas mãos, o meu pai, a minha mãe, e o meu irmão, porque a palavra de Deus é fiel, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, e a tua casa, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel,